tá no ar? Tá no ar, tamo no ar. Olá, meu nome é Paulo Fogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria, maior canal libertário em língua portuguesa em atividade no mundo, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o maior especialista em geopolítica e política interna da América Latina, Rodrigo Neves, bem-vindo. Boa noite, obrigado por ter me chamado, Paulo, tô aqui à disposição, e hoje vai ser um dia interessante, que basicamente o que aconteceu na Argentina agora vai definir o futuro da América Latina e vai ter impactos no Brasil. A derrota que a gente teve aqui no Brasil pode ser revertida na Argentina. Sem dúvidas, né? Terá efeitos bons, inclusive do ponto de vista histórico, porque pela primeira vez nós vamos ter um chefe de Estado anarcocapitalista, né? Sim, pra além do fato de que eu me leio, é uma ruptura pública. Primeira coisa, eu sei que tem muito libertário, sei que tem muito anarcocapitalista, tem muita gente até na direita conservadora, na direita bolsonarista, que tem um certo pé atrás com a candidatura do Javier Mireya. Tem muita gente que ataca ele no campo do centrismo argentino, no campo da falsa direita argentina, e isso tem seus reflexos no Brasil. Por exemplo, uma coisa que recentemente ocorreu aqui no Brasil é que você tinha alguns libertários repercutindo, o que é uma narrativa do pessoal da centro-direita argentina, que tem que tentaram colar no Javier Mireya uma imagem como se ele fosse do Fórum Econômico Mundial. Sendo que ele nunca foi do Fórum Econômico Mundial, ele basicamente trabalhou com uma empresa argentina, que é a maior consultoria econômica da Argentina, e uma vez ele foi escalado, em nome dessa empresa, na época que ele ainda era um Chicago boy, há 12 anos atrás, foi escalado para uma palestra num evento do Fórum Econômico Mundial. Mas o ponto é, o Javier Mireya é uma figura polêmica, ele é uma figura divisiva, mas ele também é uma figura de ruptura com o tradicional. A eleição dele, se ele eventualmente chegar ao poder da Argentina, vai ser um impacto até maior do que a eleição do próprio Bolsonaro aqui no Brasil. O Bolsonaro foi uma ruptura com a política tradicional brasileira, com a política da gravatinha, do prudente sofisticado. O Javier Mireya é uma ruptura no campo econômico. É basicamente você jogar no lixo os últimos 100 anos de história argentina, que, vamos resumir claramente, foi uma grande ladeira abaixo rumo ao subdesenvolvimento. Você tinha o país mais rico da América, optou pelo caminho do estatismo, optou pelo caminho da economia planejada pelo Estado, o caminho da economia centralizada no governo, e foi um caminho do desastre. O que o Javier Mireya propõe, a ideia dele, é basicamente voltar com a política econômica argentina do século XIX, que tornou a Argentina o país mais rico do continente. E, na época, até um país mais rico que a maior parte dos países europeus. O ponto é que a vitória da esquerda vai ter um baque com uma eventual vitória do Javier Mireya na Argentina. E somente o Javier Mireya oferece isso. Qualquer um dos outros candidatos, se ganhar qualquer um dos dois candidatos macristas, seja o Sérgio Massa, seja... Olha, Sérgio Massa não, desculpe, Sérgio Massa é candidato kirchnerista, mas ganhe o Larreta, ganhe a Patrícia Bullrich, ganhe o Luiz Petri, o Geraldo Moraes, qualquer um desses isentões. Basicamente, o que a gente vai ter na Argentina é um governo igual ao governo do Uruguai, um governo sem impacto, sem relevância nenhuma, vai ser um repeteco do governo Macri. Ou seja, basicamente sanear as contas públicas para entregar a máquina de Estado bonitinha de volta para a esquerda. Agora, uma vitória do Javier Mireya em si, aí a gente está falando de uma ruptura clara. A gente está falando de uma alteração da natureza do Estado da Argentina, a gente está falando de uma alteração da estrutura econômica da Argentina, a gente está falando de uma alteração do zeitgeist político argentino. E aí a gente tem que entender quem são os candidatos em disputa nessa eleição. Isso que está acontecendo agora, tem até uma pergunta aqui dos Aratrusta, eu vou pular o super-chefe do João Neves, mas o Aratrusta Oromagos fez uma pergunta aqui. Cogos, a eleição... Ah, não, não, não é essa pergunta, perdão, ele tinha feito uma outra... Quem tinha feito? Aqui, foi o João Neves que perguntou. João Neves mandou um super-chefe de 5 reais e falou, Essas eleições são as oficiais já? E isso acho que tem que ser o começo do vídeo, porque senão a gente vai estar falando aqui um monte de groselha, sem situar as pessoas, sem entender ninguém. Vamos lá. Isso aqui é uma eleição oficial, sim. Mas não é a eleição final na Argentina. Ao contrário do Brasil, as eleições argentinas têm três fases. Você tem primárias, abertas e obrigatórias. É o que eles chamam de passo. Hoje, a gente está tendo a eleição do passo. Primárias, abertas, obrigatórias. O que são essas primárias, abertas e obrigatórias? Cada partido político ou cada bloco político na Argentina lança mais de um candidato. E os eleitores desse partido ou desse bloco político escolhem qual candidato querem votar. Então, você vai para a urna, eles vão te dar três opções. Aliás, eles não vão te dar três opções, porque essa eleição argentina tem uma dezena de candidatos. Mas eles vão te dar várias opções. Aí eles vão perguntar, Ah, você quer votar nos candidatos do kirchnerismo, nos candidatos do Runtos por El Câmbio, nos candidatos do La Libertad Avança, nos candidatos do Partido Comunista. Aí você escolhe. Vamos dizer que você seja um debilóide. Você resolve que vai votar nos kirchneristas, porque você acha muito legal o caminho que a Argentina está seguindo e você quer começar a comer ratos antes de 2030. Então, você vai receber uma cédula bonitinha ali com os candidatos kirchneristas. E aí você escolhe entre o Sérgio Massa, que é o candidato apoiado pelo atual presidente da Argentina, ou o Juan Grabois, que é o candidato apoiado pela vice-presidente da Argentina e fica nesse lenga-lenga. Se você é um isentão na Argentina, você vai estar junto com os pror Eucâmbio. E aí você vai ter que escolher entre o Larreta ou a Patrícia Burrich. A Patrícia Burrich é basicamente a figura econômica do governo do Macri. Enquanto o Larreta é um quadro partidário do Proposta Republicana. Ele é o prefeito de Buenos Aires e ele é um braço direito do Macri. É uma disputa entre dois macristas, basicamente. Você escolhe se você quer a ex-ministra do Macri ou o prefeito macrista de Buenos Aires. E se você vai votar no La Libertad Avança, no do Javier Milley, aí você só tem opção. É Javier Milley. E por que dessa lógica? Essa lógica é para que os partidos possam apresentar seus candidatos e ver entre os seus candidatos qual está melhor posicionado e também para que os blocos políticos na Argentina, e não estou falando de alianças partidas, mas foram de setores políticos, possam definir quem são os melhores candidatos de elegibilidade. Então, vamos pegar pelo campo da esquerda. Pelo campo da esquerda, você tem a Frente Unidos pela Pátria, que junta a Frente Renovadora, a Frente Pátria Grande, o Partido Justicialista, e é um bloco de continidade do kirchnerismo. É um bloco basicamente peronista. Mas você tem também o PSOL local, que é a Frente da Esquerda Unidado por Trabalhadores. Essa galera é o Partido dos Trabalhadores Socialistas, o Partido Obreiro, o MST Argentino, o PTS, que são basicamente partidos extremistas de esquerda. Eles também lançaram dois candidatos. Você tem a Miriam Bregman e você tem o Gabriel Solano. A Miriam Bregman é basicamente uma ativista feminista argentina mega extremista, enquanto o Gabriel Solano é um ativista histórico do Partido Obreiro, um sujeito que basicamente é um quadro marxista-trotskista. Aí você tem uma série de candidaturas menores de esquerda. Você tem, por exemplo, o Juan Schiaretti, do Partido Justicialista, que está numa frente chamada nascemos por nosso país. Qual que é a divergência deles? Nenhuma. É uma campanha que não tem futuro e que os caras estão lançando só para cavar espaço dentro do que vai ser, eventualmente, a coalizão de esquerda. Aí você tem um outro, Aliança, Princípio e Valores, que é basicamente o Guilherme Moreno, que está se lançando à presidência da Argentina, agora nas primárias, sem nenhuma intenção de concorrer efetivamente às eleições argentinas. Tudo que esse cara quer é chamar a atenção com o nome dele para depois ele sair deputado e negociar um espacinho no governo. E você tem várias outras candidaturas que são assim. Então, você tem o Julio Bárbaro, o Nazareno Echepare, tudo de partidos, tudo de partidos pouco relevantes e que estão se lançando só para movimentar o nome deles. Aí você tem outras pessoas. Por exemplo, você tem o Raul Castells e o Santiago Cunê. Os dois estão pelo Movimento Independente, Justiça e Dignidade. Quem são essas pessoas? É basicamente uma galerinha que vive de ação sindical e de movimento estudantil. E de novo, mesma perspectiva. Estão se lançando candidatos só para aparecer na imprensa, só para aparecer na TV e poder, de alguma forma, ocupar espaço. Marcelo Ramal, Manuela Castanheda, todos esses candidatos são candidatos sem grande relevância. E isso é uma particularidade da seleção argentina. Se a gente pegar o número de candidatos, só pela esquerda a gente tem dois pela unidade popular, aliás, pela unidade pela pátria, dois pela frente de esquerda, um pelo Acemos, um pela Alianza. Você tem mais dois oportunistas, já chegamos, então, a conta de oito candidatos de esquerda, mais dois do movimento independente, justiça e dignidade, dez. Aí você tem o Jesus Escobar do Libres del Sur, que, embora o nome pareça ser um nome de partido liberal, não, é um movimento de esquerda. Então, onze, com o Político Obreira do Marcelo Ramal e a Manuela Castanheda do MAS, a gente já chega a treze. E aí você tem mais três candidatos que, sinceramente, chance nenhuma mas que são ali de um centrão. Então, temos treze candidatos de esquerda. Aí, pelo centro tradicional argentino, a gente tem o César Biondini, da Frente Patriota Federal, que o nome, embora fale Frente Patriota, não é um partido patriota, é um partido basicamente peronista. Você tem o Mempo Giardinelli, que é um independente centrão, um cara que está só tentando ver se ele arranca um espaço, seja com um governo de centro do Macri, da galera macrista, ou seja, um governo Buric, ou um governo do Larreta, seja um espaço nos governos kirchneristas. E você tem a Frente Liberar na Argentina. O que é a Frente Liberar na Argentina? É basicamente a galera Left Lib na Argentina. É o Livres de Lá. É o Livres de Lá. E assim, eles não têm expressão nenhuma, porque quando a água bate na bunda, esse tipo de ideologia costuma ser deixada de escanteio. Porque na Argentina você não tem a opção de sair com mentiras confortáveis, você tem que lidar com a realidade. Então, embora você tenha 13 candidatos de esquerda, você tenha 6 candidatos de centro, na direita você só tem uma opção, o Javier Millet. E o que é o principal ponto dessa eleição agora? É justamente que se o Javier Millet pontua melhor que todos os candidatos do centro, forçosamente ele vai se tornar o candidato de oposição ao cristineirismo. Ele vai se tornar o principal candidato de oposição. Então, essa disputa inteira é para ver se o Larreta, a Buric ou o Millet vão ser os mais votados dentre os candidatos que não estão no bloco de esquerda. No bloco de esquerda a coisa já está muito clara. Você tem 13 candidatos, mas o candidato que vai acabar virando o candidato presidencial é o Sérgio Massa. Não tenho o que dizer. Ele é o ministro da economia da Argentina, ele é o sujeito que está sendo apoiado massivamente pelo cristineirismo e ele está consolidado. Agora, no campo da direita, você tem o Javier Millet pela primeira vez como uma opção de direita e você tem o velho macrismo que é basicamente o papel que o PSDB faz no Brasil de ser uma falsa oposição. Eu me lembro quando eu estive lá em Mendoza que parecia que o macrismo era realmente uma armadilha, uma false flag operation da esquerda para manchar o nome da direita. Então as pessoas reclamavam das ingerências econômicas, da inflação e como resultado votaram no Fernandes que é um comunista da pior espécie. Sim, e aí é que está. Mesmo entre esse setor do macrismo muitos deles estiveram presentes no governo do Macri mas logo que virou a chave e entrou o kirchnerismo eles se acomodaram na máquina pública. Fizeram acordos com a Cristina Kirchner fizeram acordos com o Alberto Fernandes ocuparam cargos no governo argentino e dentro do Congresso eles se abstinham de votações para que a esquerda ganhasse com o quórum reduzido ou muitas vezes votavam com o governo em nome da unidade. Então são pessoas que não dá para você confiar. E esse é o ponto. O Javier Milley é perfeito? Não é, está longe de ser. Mas ele é a melhor opção dentro do cenário argentino. E aí vem a pergunta que o Zaratrusta fez. O Zaratrusta mandou um superchat de 5 reais para você e perguntou a eleição do Milley melhoraria de alguma forma a situação no Brasil? Com certeza. Porque aí eu vou ser bem sincero para ti. Se ganhar os kirchneristas a gente vai tomar uma trolha do tamanho do universo. Hoje em dia o Haddad já está falando em fazer uma união monetária entre Brasil e Argentina. O projeto do peso real. Se acontecer o projeto do peso real a Argentina vai ser a nossa Grécia e nós vamos ser a Alemanha desse rolê. Aí você pensa ah, isso é bom. Não, cara, isso não é bom. Isso não é bom se você mora em qualquer parte do Brasil que seja ao sul da Bahia ou a oeste de Tocantins. que vai acontecer se tiver isso só é bom se você for um banqueiro central um político um cara do establishment ou se você for do PT. Porque aí é aquela coisa na Alemanha o povo alemão está sofrendo muito o povo alemão trabalha trabalha para manter política pública quem ganha é o establishment do Bundesbank. Sim, só que vamos colocar um pouco mais direto São Paulo hoje em dia São Paulo o sul o centro-oeste já pagam grande parte da máquina pública no nordeste com uma união monetária com a Argentina a gente vai pagar por todas as províncias na Argentina e vamos deixar claro existe pouca ou nenhuma diferença entre o nordeste brasileiro e as províncias do interiorzão da Argentina muda só o corpo demográfico ali e a cultura alimentar porque a cultura política é a mesma coisa nessa eleição eu passei o dia acompanhando basicamente Instagram Twitter e canais de Youtube argentinos e você tem reclamações em pelo menos seis estados de que você ia votar no passo você ia votar nas primárias e não tinha cédulas do Javier Milley você só podia votar você só podia votar nas cédulas da esquerda e nas cédulas os mesários desapareciam com as cédulas do Milley para que as pessoas que iam votar no Milley nas prévias não pudessem votar então essa mesma cultura de voto de cabresto essa mesma cultura de manipulação eleitoral por elites locais na Argentina é pesadíssima você tem coronéis no interior do país que mandam e desmandam na política e esses caras eles vivem de sugar o governo central argentino no momento em que o governo central argentino for substituído pela casa da moeda brasileira nós vamos nos ferrar então a melhor esperança que a gente tem para barrar o projeto do Javier Milley de uma união monetária Brasil-Argentina é a dolarização da economia argentina e o único cara que tem culhões de propor a dolarização da economia argentina é o Javier Milley mais do que isso o Javier Milley para além da dolarização da economia ele quer colocar o Bitcoin em curso forçado igualzinho fez o igualzinho fez o Naipo Kelly no momento em que você tiver a economia argentina dolarizada com o Bitcoin em curso forçado acabou a máfia do Banco Central argentino hoje em dia o que é o maior pânico o maior desespero para o argentino médio é o fato de que você ganha o seu salário hoje e você não tem nenhum meio de poupar se você é um cidadão argentino você é proibido de ter contas em dólares você é obrigado a ter suas contas em pesos e a desvalorização da sua moeda é tão brutal que você não consegue juntar recursos de um ano para o outro você vai perdendo o dinheiro de uma maneira muito rápida como que recorrem os argentinos para fugir disso eles estocam moeda estrangeira muitas vezes de maneira ilegal você anda pelo centro de Buenos Aires se você for no equivalente de Buenos Aires a 25 de março que é a CAE Florida basicamente você vai encontrar um monte de banca de jornal fazendo câmbio no que eles chamam de dólar blue ou real azul você tem o real azul também o pessoal brinca do dólar blue mas não é só o dólar blue você tem o real azul e você tem o peso chileno azul é a mesma coisa você vai pagar um câmbio diferenciado então na casa de câmbio você vai pegar metade do câmbio que você pega na banca de jornal e você tem sujeito literalmente abordando vendendo adaptador elétrico vendendo capinha de celular e vendendo dólar porque é o jeito que os caras tem de preservar o dinheiro deles agora no momento em que chega um Javier Millet e torna o bitcoin de curso forçado acabou a população argentina vai massivamente migrar para o bitcoin até mais do que para o dólar e você vai ter um país de 40 milhões de habitantes usando bitcoin como moeda efetiva do país isso em si vai ser um choque no sistema financeiro global que só isso já valeria a eleição do Javier Millet Neves tem alguns comentários muito interessantes aqui no superchat por exemplo o Cócitos está lembrando que algumas pessoas como o Segré estão prejudicando essa possibilidade de vitória da direita ao tentar atacar a imagem do Millet então com pessoas como o Segré representando a direita de lá a Argentina está mais num buraco do que o próprio Brasil vamos lá o Segré gente o Segré não é de direito o Segré é macrista o Segré é uma figura midiática do macrismo argentino falar que o Segré é de direito é que nem você chegar e me falar que o Pavinato é de direita o Pavinato não é de direito o Pavinato é uma figura saída do MBL uma excrescência liberal que ocupou um espaço na Jovem Pan para se passar por direita e tentar converter voto de tiazinha do Zap em voto no PSDB e na turma do Centrão o Segré ele faz o mesmo papel o Segré ele veio para o Brasil como uma espécie de embaixador do macrismo para tentar promover a ideia de que olha o Macri é o caminho que a direita brasileira tem que seguir o Macri é o futuro da Argentina era um jeito do Macri tentar seduzir o bolsonarismo e conseguir extrair vantagens econômicas no governo Bolsonaro todo respeito a trajetória do Segré mas o papel que ele está fazendo no Brasil é o papel de porta-voz do macrismo então não dá para a gente chamar esse cara de direita enquanto ele estiver fazendo esse papel de porta-voz do macrismo é isso e esse é o ponto as eleições na Argentina são que nem eram as eleições do Brasil aqui no Brasil você tinha PT e PSDB e só você tinha que escolher entre a esquerda radical e a esquerda Fabiana na Argentina você tinha os kirchneristas e os macristas você tinha que escolher entre a esquerda radical kirchnerista ou a falsa direita uma esquerda Fabiana ou o macrismo pois bem o Javier Millet chegou e ele destruiu isso ele implodiu esse sistema e óbvio que esse sistema vai tentar reagir de toda forma então o principal foco de ataques que o macrismo tem hoje em dia não é a esquerda eles atacam mais o Javier Millet com a própria esquerda e é o que eu estava falando no começo do vídeo eles passaram eles passaram o último trimestre tentando colar no Javier Millet a ideia de que ele era um cara do banco que ele era um cara do Fórum Econômico Mundial para tentar desestimular a molecada argentina a votar nele porque o eleitor do Javier Millet não é propriamente o eleitor do Macri é uma galera que não votava na Argentina porque estava desiludida com a política era uma galera que montou ali o núcleo do que era o libertarianismo na Argentina você imagina o seguinte a mesma galera que no Brasil estava construindo ali o Fórum da Liberdade lá em 2008 e 2009 antes dele virar essa coisa que ele virou hoje a mesma galera que frequentava os eventos do Instituto Mises lá em 2010 2011 a mesma galera que foi fundar o Liber aqui no Brasil imagina que essa galera conseguiu montar um grupo político efetivo ao invés de acontecer o que houve no Brasil que essa galera ser tragada pelos liberais e instrumentalizada na Argentina eles conseguiram sobreviver eles montaram o seu projeto político e o Javier Millet é a representação disso na Argentina o libertarianismo deu certo por quê? porque você não teve sabotadores que foram eficazes em tragar o vento e como essa sabotagem não deu certo lá no passado agora de última hora eles estão em pânico tentando conter de certa forma é uma situação análoga ao que houve com o Bolsonaro quando o Bolsonaro saiu candidato em 2017 começaram a surgir um monte de pseudo-candidaturas que era pra tentar ocupar o espaço do bolsonarismo enquanto ao mesmo tempo se tentava descreditar o Bolsonaro você vinha com maluquices do tipo ah, Dr. Ray presidente Geraldo Alckmin botando o Pércio Arida e falando que o Pércio Arida era um liberal e não que o Alckmin inseria o papel mas você via que tudo isso vinha do PSDB e do Alckmin todos os ataques que vinham contra o Bolsonaro em 2017 eram pra tentar legitimar a candidatura do PSDB e deslegitimar a alternativa de direita pra isso criaram um Amoedo criaram um Cabo Daciolo criaram um Dr. Ray e na Argentina estão fazendo a mesma coisa eles estão numa campanha metade tentar atacar as credenciais libertárias anarcocapitalistas do Javier Milley e outra de tentar surgir com candidatos artificiais por exemplo eles tentaram surgir com um candidato artificial antes agora das primárias que era o José Luiz Esper o matrismo chegou ao cúmulo de pagar um deputado pro Milley o Esper que é um cara que o Milley apoiou por anos pra que esse cara concorresse à presidência e tirasse votos do Javier Milley só que por sorte o eleitor do Javier Milley ao ver essa traição simplesmente botou o Esper na Via Cruces e o cara foi crucificado ali politicamente só que pro Centrão sobreviver pra esquerda sobreviver eles precisam matar a direita isso é no Brasil isso é nos Estados Unidos isso é na Europa isso é na Argentina e isso era no Chile também o ponto é hoje se o Javier Milley bater ali os 25 27% dos votos ele vai ser o candidato principal da direita e do centro ele sendo o candidato principal da direita e do centro Patrícia Bullrich e Larreta não vão ter condições de forçar essa narrativa de que ah não veja bem galera da direita vocês precisam botar num moderado como nós para que a gente consiga ganhar da esquerda é a mesma história do Bolsonaro de que você não pode botar no Bolsonaro porque ele é um radical e ele não vai conseguir ganhar do PT pois ganhou pois ganhou em 2017 isso deu certo e só não deu certo em 2022 porque a gente teve todo tipo de interferência no sistema eleitoral e na democracia aliás pegando o gancho e eu tô falando interferência tá eu tô falando interferência eu não tô falando que houve nada além de interferência e essas interferências aqui o César Canavesi pergunta se existe alguma possibilidade de surpresas na apuração dos votos da Argentina na apuração eu não creio na apuração eu creio no processo eleitoral deixa eu até encontrar isso tô sim acabei de encontrar o comentário dele vou botar aqui pra mostrar vamos lá César eu não acho que a surpresa na Argentina venha na apuração dos votos a surpresa tá sendo no processo de votação nas províncias é o que eu falei você tem relatos em várias províncias argentinas hoje eu vi relatos na Patagônia em Santa Fé em Córdoba na cidade de Tigres na Argentina e em Mendoza de eleitores chegando em colégios eleitorais pedindo cédulas do La Libertad Avança pra votar na primária do La Libertad Avança que é o Milley e não tendo essas células disponíveis só tinha cédula disponível do Macrismo e do Kirchnerismo e muitas vezes só tinha cédulas disponíveis do Kirchnerismo nem do Macrismo tinha disponível tava nesse nível na maioria do país você não tinha cédulas do Javier Milley pra votar então eles estavam forçando o eleitor de direita a ter que escolher entre os dois macristas pra inflar o número do Macrismo e em algumas províncias você tinha ali um outro candidato desses candidatos aí de esquerda oportunistas que magicamente só tinha cédula do cara pra dar uma infladinha ali na votação dele na região que é onde ele vai sair deputado mas a surpresa eu não acho que seja no processo de apuração e no processo em si de votação e ali tem uma pergunta interessante mas antes eu queria fazer um comentário o Neves comentou muito bem que o Javier Milley ele já deu uma palestra lá no Banco Mundial na época ele era um Chicago boy e agora ele é um claro defensor da escola austríaca de economia e ele vai até as últimas consequências lógicas da defesa dessa sólida da escola econômica que é o anarcocapitalismo isso significa que o Javier Milley teve a honestidade intelectual e a decência e a coragem de defender a verdade mesmo perdendo as oportunidades que ele poderia ter nesse meio mainstream isso é uma virtude a ser considerado concorda Neves? não só concordo como digo o seguinte o Javier Milley ele financeiramente se prejudicou de uma maneira terrível ao abandonar as ideias da escola de Chicago e se tornar um libertário um anarcocapitalista no momento em que ele passou a ser um no momento em que ele passou a ser um encape no momento que ele passou a defender políticas econômicas austríacas ele perdeu um espaço terrível no meio mainstream da Argentina por exemplo quando ele estava nessa palestra do Foro Econômico Mundial ele era o diretor da divisão de estudos econômicos da Fundação Acordar que é uma das maiores fundações e consultorias econômicas da Argentina o sujeito era membro o sujeito ele era um economista sênior do HSBC argentino salário de um economista sênior do HSBC na Argentina na época que ele era era o dobro do salário do presidente da Argentina e ele era o economista chefe do Estúdio Broda que essa o Estúdio Broda é basicamente como se fosse a XP da Argentina ou seja o cara ele já era um economista de renome ele já era um sujeito que tinha um ganho financeiro gigante e isso a gente está falando lá em 2012 que é essa história dele participando do Fórum Econômico Mundial e dele se envolvendo nesses eventos mundo era na época que ele estava como economista chefe do Estúdio Broda o cara tinha um ganho financeiro gigantesco e o que aconteceu ele de repente virou professor de uma universidade na Argentina e nessa universidade por incrível que pareça como professor que ele começou a passar pelo processo de revisão das ideias econômicas dele foi quando ele começou a pensar de novo se ele estava no caminho certo com a escola de Chicago e começou a ter leituras na arte capitalista é um cara que foi influenciado pesadamente por Hans Hermann Hoppe e percebeu caramba ok talvez a ideia de um banco central na Argentina seja o câncer e justamente no momento em que ele começa ali a ser rejeitado pelos economistas padrões da Argentina por questionar o papel do banco central na Argentina é o momento em que ele rompe de vez com a escola de Chicago e vem para a escola austríaca e ao fazer isso ele perdeu o espaço dele no Estúdio Broda ele perdeu o espaço dele na Fundação Acordar ele foi removido de grande parte das funções dele na universidade e mesmo assim ele continua avançando ele deixou de ser um professor titular na universidade para ser um professor que dava aula no meio do jardim da faculdade e juntava massas de alunos o cara largou mão de uma carreira de Bankster com salário milionário para ser um acadêmico austríaco que influencia jovens ou seja um cara que efetivamente perdeu com essa conversão só que fez isso por crença e não dá para criticar uma situação assim alguém que está disposto a abrir mão de dinheiro em prol das suas crenças desculpa é alguém que realmente acredita no que pensa nesse sentido eu saúdo Javier sem dúvidas e tem uma outra pergunta interessante aqui do Zaratrusta ele mandou 10 monouros aqui e ele perguntou se existe um possível risco de as políticas do Milley surtirem efeitos apenas em longo prazo e ele ficar impopular pela falta de melhora no curto prazo prejudicando assim o nome da direita narcocapitalista eu não acho que haja esse risco porque no momento que ele tornar o Bitcoin uma moeda de curso forçado na Argentina ele vai salvar a economia pessoal dos argentinos ele pode até ter um dano na estrutura do governo argentino ele pode tomar pancada da imprensa pra caramba e assim eu vou ser sincero Javier Milley sendo eleito ele vai tomar pancada da imprensa argentina todo santo dia que vai juntar tanto a imprensa kirchnerista do C5N quanto a imprensa macrista e eles vão dar pancada no Milley todo dia só que no final das contas o argentino vai estar conseguindo guardar o seu salário de maneira segura pela primeira vez em décadas pela primeira vez em décadas não pela primeira vez em um século e isso vai ter um impacto na Argentina mais que isso as políticas que o Javier Milley adota não são políticas que vão começar a impactar daqui a quatro anos parte sim vai impactar só daqui a quatro anos mas algumas no primeiro semestre já vai estar impactando a população na Argentina a proposta que ele tem de desregulamentação do setor agricultural na Argentina meu amigo isso vai ser uma revolução sem tamanho a gente está falando de retirar todas as obstruções artificiais que o governo impôs a economia agrícola argentina sendo que a economia agrícola argentina já superou e muito a do Brasil no passado hoje hoje é uma agricultura é uma agricultura atrasada e uma agricultura travada mas no momento em que os argentinos retirarem os entraves a economia agrícola agrícola deles meu amigo aquilo ali vai virar uma máquina de exportação de carne soja e trigo e isso vai significar divisa forte entrando no país isso vai significar queda do preço de alimentos o argentino está de ouvir de ouvir de que vote no kirchnerismo para comer picanha não vamos esquecer o Alberto Fernandes ele se elegeu com a mesma proposta babaca do Lula de voto de mim para comer picanha companheiro só muda só muda de sotaque fanho para sotaque falseto é isso oi amigo vota em mim porque vas a comer assado de tira todos os domingos foi exatamente essa essa boludeza basicamente é o Adriles falando espanhol é não queria fazer o comentário mas sim é o Adriles falando espanhol o ponto é o Alberto Fernandes é o Lula espanhol é o Lula em espanhol é o Lula argentino e o Massa que é o candidato o Massa que é o candidato Fernandes agora na seleção é o Haddad é isso estão lançando o Haddad local para suceder o Lula local e por incrível que pareça a história é tão engraçada que até a campanha eleitoral é a mesma o Alberto Fernandes se elegeu com essa história de ah o argentino vai voltar a comer churrasco só que hoje o preço das carnes na Argentina está mais caro do que estava quatro anos atrás hoje o argentino tem um poder aquisitivo menor e hoje o argentino está comendo historicamente a menor quantidade de carne do último dos últimos 30 anos se não me engano eu não sei agora se é os últimos 30 ou 40 anos mas a Argentina chegou a um menor consumo de carne em uma geração inteira e não é porque ai o veganismo está dando certo é porque está caro e tornar proibitiva a carne em um país como a Argentina é um atentado contra a dignidade do argentino é um genocídio cultural imagina as carnes são os melhores agora eu queria comentar aqui o comentário do Zaratrusta falando sobre essa questão do efeito de curto prazo para mostrar um caso histórico lá para os anos 2000 2000 e pouquinho o Equador fez uma dolarização na economia dele e substituiu o Sucre que era a moeda do Equador pelo dólar e os resultados foram excelentes o Equador teve uma das menores taxas de inflação da sua história atípicamente baixa para os países latinos e o resultado foi um aumento de poder aquisitivo da população que foi extremamente salutar tanto financeiramente quanto politicamente para a direita isso foi uma experiência latino-americana que deu certo o meu pai há muito tempo atrás ele me mostrou um artigo do Juca Chaves chamado Dólar Azul ou algo que o valha que era um cenário de ficção onde o governo americano ia dolarizar a própria economia uma metadolarização eles iam substituir o atual dólar verdinho por notas de dólar azul que iam ter ali um respaldo maior em poupança iam ter uma disciplina creditícia maior e os dólares verdes não iam valer mais nada e realmente algumas pessoas que podem estar com posições compradas nesse cenário hipotético em dólares verdes iam ser prejudicadas e como o Juca Chaves tinha um certo guia de esquerda ele falou que ia ser bom para evitar a elisão de divisas pro exterior ia combater sonegadoras de impostos só que fazendo análise econômica fria do artigo dele nós vemos que o maior prejudicado seria os próprios bancos centrais que destroem a economia dos seus respectivos países porque essa metadolarização iria acabar com o retorno dos ataques especulativos e se tem alguém que faz ataque especulativo na economia dos outros são os bancos centrais o banco central é o agente que mais comete ataque especulativo e um ataque especulativo ao câmbio necessariamente vai desvalorizar cada vez mais uma moeda que já está desvalorizada é um ciclo sem fim e um choque de dolarização ele não é um choque que poderia prejudicar a economia no curto prazo ele é um choque que poderia proteger a economia dos ataques especulativos dos bancos centrais ataques inflacionários que esses sim causam problemas de curto prazo e pior ainda de longo prazo eu pessoalmente não acho que a dolarização ou o curso forçado do bitcoin seja uma melhor solução possível a melhor solução possível seria simplesmente falar usem a moeda que quiser podem usar peso se vocês quiserem nunca mais será curso forçado nunca mais será emitido nada e o único que será obrigado a ter as suas liberdades diminuídas vai ser o governo que vai ser obrigado a aceitar todas essas moedas agora entre a na prática é isso só pra deixar só pra deixar um ponto só pra deixar um ponto claro quando o Javier Milley fala em dolarização da economia argentina e em curso forçado do bitcoin ele não tá falando só dessas duas coisas do lado da mente ele tá falando do curso forçado do bitcoin pra que o argentino volte a ter uma confiança de reserva monetária ele tá falando da dolarização da economia pra que você pare de ter o banco central argentino definindo o valor de câmbio da moeda argentina de maneira discricionária e de maneira inflacionária hoje em dia o banco central da argentina define o câmbio entre o peso e o dólar com a maneira que ninguém leva a sério e por isso que existe o dólar blue porque o argentino diz a nossa moeda a nossa moeda vale x dólares só que quando você vai ver a moeda não vale efetivamente x dólares ela vale ela vale um décimo de x dólares e mais do que isso é só que justamente quais são os quatro pilares de reforma econômica do Javier Millet um dolarização do câmbio ou seja câmbio real estabelecido dois o bitcoin de curso forçado pra que volte a ter confiança em poupança três o fim da proibição de poupança e de contas em moedas estrangeiras então se o argentino quiser optar por ter pesos chilenos ou pesos paraguaios ou reais ou euros ele vai ter isso esse três é o mais importante do que o órgão e quatro o fim do banco central na Argentina não tem que ter política econômica não tem que ter política econômica definida por um órgão político ou por um órgão tomado por tecnocratas vinculados ao sistema econômico já apodrecido na Argentina é isso e associada a essas quatro reformas econômicas vem a reforma do estado o Javier Millet ele tá indo um passo além do que o Bolsonaro foi ele tá querendo reduzir o número de ministérios na Argentina pra oito que já é muito mas é importante isso já é muito mas é menos do que os 40 a própria dolarização da economia embora não seja um arranjo ótimo ela é um arranjo que impede que o banco central continue sendo emprestador de última instância o que quebraria o banco central e permitiria viabilizaria politicamente a extinção desse monstro que nunca deveria ter existido então politicamente a reforma do Millet é muito interessante sim e a dolarização na Argentina ela é uma etapa transitória tá ela é uma etapa transitória justamente pra viabilizar a extinção do banco central porque você não tem como extinguir o banco da Argentina enquanto você tiver um sistema em que o banco central tá controlando a economia inteira através do curso forçado de uma moeda artificial que é o peso argentino exatamente você permite a desalavancagem do sistema financeiro por uma transição de dolarização pra evitar justamente um choque de curto prazo que poderia ser prejudicial pra alguns players né e aí entra o comentário que o Cossitos fez te mandar um superchat de 5 reais se o Millet ganhar o Ford de São Paulo inteiro em Trimpane não custa sonhar sim, é fato se o Millet ganhar toda essa onda vermelha na América Latina vai ser detida e a gente vai ter pra quem e pra onde recorrer na hora de criar uma alternativa política ao lulismo e ao Boric no Chile uma vitória do Millet na Argentina é um sinal de que o governo Boric não termina uma vitória do Millet na Argentina é jogar uma pá de cal nos planos do Haddad de criar uma estrutura econômica latino-americana unificada sob o comando da esquerda é o fim é o fim do projeto deles pra se eternalizar no poder nos próximos 50 anos então isso é uma necessidade pra nós o cara pode não ser perfeito mas é uma necessidade e aí teve o Afonso Pena perguntando ah ele apoiou o Bolsonaro sim o Javier Millet apoiou o Bolsonaro tanto que ele esteve aqui na CEPAC no ano passado justamente pra deixar claro que ele tava junto do presidente Bolsonaro e outra coisa você vê que o Foro de São Paulo ele atua como uma espécie de Coreia do Norte continental ele nunca permitiria que a informação de que a direita funciona vazasse só que nós vamos ter um país na América Latina que é a Argentina que vai ter uma melhora brutal dos seus índices econômicos da qualidade de vida da sua população com um presidente de direita que é o Millet e isso vai quebrar toda a narrativa do Foro de São Paulo teve o André Guedes que doou 5 reais pra você e perguntou o problema é ter uma facada lá também o pessoal não está brincando a serviço de fato o que houve no Equador é um sinal claro de que se tornou uma política da esquerda latino-americana o assassinato de dissidentes o que tentaram fazer com o Bolsonaro não foi uma coincidência depois tentaram fazer o mesmo na Colômbia se teve mais de um atentado contra candidatos de direita na Colômbia a deputado tudo bem mas você teve atentados no Chile você teve ameaças de vida contra o José Antônio Caste durante todo o decorrer da campanha presidencial dele e agora você teve o assassinato do que era o equivalente equatoriano do Jair Bolsonaro e vamos deixar claro o pessoal está falando ah, ele era o quinto colocado era o quinto colocado nas eleições ele era o quinto colocado nas intenções de voto agora igualzinho o Bolsonaro era um candidato que estava lá no seu quarto quinto lugar faltando um ano para a eleição faltando nove meses só que era um cara que rapidamente ia ter um crescimento e todo mundo percebia isso através das redes sociais no Equador então sim a esquerda adotou essa política de eliminação física dos dissidentes e o Javier Millet acho que tem uma noção disso pelo menos no que eu tenho conversado com as pessoas no entorno dele há uma preocupação com a segurança dele e eu acredito que não que não vão deixar que isso seja não vão deixar que isso ocorra também na Argentina não, isso é um detalhe né Neves o Villa Vicente que foi morto no Equador ele nem era um direitista como o Bolsonaro ele era um centrão que estava investigando esquemas de corrupção de monopólio de máfia para você ver que eles não poupam ninguém basta a pessoa querer que alguma verdade venha à tona que a vida dela já está em risco isso temos aqui também o André Coelho perguntou se saem hoje os resultados sinceramente cara eu não acho que vai terminar hoje não porque a eleição argentina é uma eleição mista ela não é inteira em voto eletrônico e ela não é inteira em voto em papel e em cada província você tem uma metodologia de contagem e um sistema eleitoral diferente então você tem muita dificuldade na consolidação de votos eu acho que vai passar da meia noite o resultado ô Neves aproveitando que você está aqui e eu não quero sair do assunto da Argentina mas é um assunto com relato importante o Lasso lá no Equador sim ele se diz mais à direita ele se diz membro da igreja cristão mas ele falou que estava disposto a abrir o debate para a descriminalização do aborto no Equador então que diabo que está acontecendo no Equador o Equador o Equador é uma bagunça vamos deixar claro o Equador é uma bagunça porque é um país pequeno e normalmente em países pequenos você tem o fenômeno que eu brinco que é a câmara municipalização da política assim como eleição municipal é sempre um festival de horrores de disputa entre ego de vereadores entre candidatos a prefeito ali que você vê que um é um é familiar do outro um é amigo do outro um município pequeno no interior é cheio disso em um país pequeno você também tem esse fenômeno quando você não tem uma estrutura política muito sólida e o caso do Equador é esse no caso do Equador você tem uma infinitude de partidos e opções políticas que muitas vezes só não estão unidas por uma divergência familiar ou uma divergência social local às vezes até uma divergência regional de cidades você tem uma disputa entre os moradores da capital e os moradores do os moradores do litoral lá e o laço em si ele é um representante não de uma direita propriamente ele sempre foi um liberalzão ali ele é um liberalzão ligado com a elite urbana no Equador o que é bem diferente de você ser um candidato ligado com a indústria de banana no Equador vamos lembrar também a agricultura do Equador é basicamente focada em banana e você tem todo um log dos bananeiros então os bananeiros tem o candidato deles os liberais urbanos tem é uma república de bananas literalmente uma república de bananas no sentido tradicional da palavra Neves deixa eu só fazer uma retratação aqui o artigo que o meu pai me mostrou o dólar azul não é Juca Chaves meu Deus do céu é Mauro Chaves sim sua mãe acabou de mandar um comentário é a Lígia Cogos mandou aqui a correção que é um artigo de 1983 no estado de São Paulo na época que o estado de São Paulo publicava uma outra coisa que prestava hoje em dia mas eu agradeço a correção aqui pra quem quiser pesquisar e temos o Luiz Franca que ele mandou aqui o problema do Milley é que assim como o Bonoro e o Trump terá todos os funsos as mídias e congresso contra e aí fica difícil fazer mudanças estruturais isso é um comentário bem parecido com o Zaratrusta que também te mandou um superchat de 5 reais falando se o Milley acabar ganhando e ficar sem apoio legislativo não conseguindo aplicar as medidas econômicas a direita argentina já era existe esse risco sim e justamente isso tem sido o que eu mais adverti o pessoal libertário na Argentina desde que eu comecei a me envolver com política do Chile eu também desenvolvi contatos na Argentina com candidatos com pessoas que agora viraram candidatos a deputados no interior da Argentina em Mendonça em Santa Fé na Patagônia Chilena na região de Buenos Aires não na cidade de Buenos Aires mas na região de Buenos Aires em Corrientes e assim existe uma preocupação da direita argentina em eleger parlamentares eles fizeram um trabalho eles fizeram um trabalho de fazer um levantamento desses candidatos e tentar montar uma lista nominal de candidatos então eu acredito que numa vitória do Milley você vai ter um efeito similar ao que teve agora em 2022 em que a direita fez um bloco parlamentar significativo mais do que isso boa parte das decisões que o Milley está falando que vai tomar no plano econômico dele independe de apoio legislativo por decreto ele consegue fazer parte das mudanças e ele consegue também implementar muitas as medidas de desregulamentação dele por simples mudança de normativa presidencial ou ministerial então ele já está indo para esta ele já está indo para esta disputa sabendo que ele pode não ter a maioria no congresso argentino fazer as coisas porém eu acredito que a direita argentina deve sim fazer um bom resultado parlamentar e isso inclusive a gente vai descobrir agora nessas primárias porque as primárias não são só presidenciais você também tem primárias para vários outros níveis de candidaturas na Argentina isso vai dar uma claridade melhor muita gente que não é sustentável como candidato vai desaparecer do cenário e vai ser substituída por gente que tem viabilidade você teve por exemplo várias candidaturas que o Javier Milley articulou para governador nas províncias agora no passado que não eram candidaturas efetivamente para eleger um governador mas sim para eleger um deputado então eu cito por exemplo o caso do Bussi o Bussi ele se lançou candidato a governador de Tucumã e não ganhou mas agora ele tem um assento quase que garantido como deputado por Tucumã e aí a gente já está falando de mais um deputado pro Amilei a mesma coisa aconteceu em outras províncias com candidatos que fizeram ali seus 5 10% dos votos aqui desculpa o cara fazer 10% dos votos numa região ele vai puxar uma lista que não é só ele vai puxar ele mais 2 vai puxar ele mais 3 então você pode sim acabar desenvolvendo uma nominata parlamentar mileísta bastante interessante uma outra pergunta interessante tinha um superchat aqui antes dele não que essa pergunta eu já li mas é o que vai acontecer com o peso cara o peso argentino já acabou só tem que só tem que jogar a pá de cal em cima o peso argentino é a moeda mais inflacionária do continente com exceção claro do do Bolívar do Bolívar venezuelano só que assim eu nem considero o Bolívar venezuelano uma moeda eu considero aquilo ali papel para uso para uso retal o perdão do se acontecer a dolarização provavelmente os mercados vão refletir uma maior demanda por dólar e o peso vai acabar refletindo uma desvalorização cambial que ocorre realmente ainda maior talvez concordo acho que isso sim é um caminho que pode acontecer o que eu vejo é o peso eventualmente ele vai ser extinto como moeda eu coloco eu coloco da seguinte forma o peso argentino é uma moeda zumbi ela já morreu ela está andando por aí mas é inevitável que ela vai ser substituída seja pelo dólar seja por bitcoin seja pelo peso real e Deus nos proteja para que ela não seja substituída pelo peso real porque senão a gente vai bancar os luxos das elites patrimonialistas das províncias argentinas igual a gente já banca os luxos de coronel nordestino e o que vai acontecer é que os comunistas da América Latina em geral do Conissum inteiro vão poder fazer as suas demagogias nas províncias pouco desenvolvidas da Argentina subsidiadas com o trabalho do trabalhador brasileiro que vai ter a sua moeda depreciada para subsidiar essas políticas e com isso vai ter mais votos de cabreiros mais compra de votos mais dependência o que vai fortalecer a esquerda da Argentina vai prejudicar os nossos hermanitos ou seja o trabalhador brasileiro vai pagar para destruir a economia argentina esse vai ser o efeito do peso real e o Millet vai nos afastar desse fantasma que poderia prejudicar os dois países exatamente aliás normalmente a gente não coloca comentários sem superchat em destaque mas eu estou colocando um aqui do Ricardo Davares que disse Javier Millet tem que fazer que nem ao Salvador usar a força do povo e aplicar os atos institucionais ali mesmo eu não posso falar em nome do Javier Millet mas eu posso falar em nome das pessoas que eu conheço que estão no meio do La Libertad Avança que estão ali no movimento da direita libertária argentina a galera do Centro Caio Rittenhouse e o objetivo desse pessoal é isso mesmo eles veem o que é o que é Centro Caio Rittenhouse um dos melhores centros de ação política que já surgiram na América Latina e que infelizmente foi fechado de maneira ilegal e imoral pelo governo kirchnerista que era o Centro Anarcocapitalista da Argentina agora eu lembro exato o Centro Caio Rittenhouse era um think tank era um think tank libertário anarcocapitalista na Argentina era basicamente imagina imagina um Instituto Rothbard só que com uma estética mais legal era isso não então é só para os anarcocapitalistas brasileiros saberem com quem eles estão lidando eles estão achando que vão ficar seguros fazendo live de 6 horas no canal do Piorin ali mas já está acontecendo perseguição aos anarcocapitalistas como aconteceu na Argentina contra o Caio Rittenhouse sim o que houve no centro no Centro de Estudos Caio Rittenhouse é um exemplo de qual é o caminho que a esquerda quer adotar os caras mandaram a polícia os caras mandaram a Polícia Federal Argentina fechar uma roda de debates anarcocapitalistas de molecada universitária é e aí você vê que Polícia Federal não importa o governo né a Polícia Federal a loja não é uma polícia das províncias ela já é centralizada e ela já tem riscos morais bem maiores né e aí respondendo a pergunta de ah o Milene não vai sofrer grandes oposições vai isso é guerra política o inimigo não vai atirar em nós vai só que nós temos que reagir nós temos que fazer a nossa própria guerra política e como o Neves muito bem falou eleger lideranças políticas deputados de direita parlamentares de direita isso é parte integrante da guerra política não é só guerra cultural eu até falei aí no comentário na minha aba de youtube dentro de um campo de concentração nazista os judeus venceram a guerra cultural eles são 99% de um campo de concentração e eles são contra o holocausto eles são contra a solução final adiantou? não porque os nazistas estavam com as armas e o dinheiro então a guerra cultural é importante? é mas ela é um meio para se atingir uma hegemonia de dinheiro de poder político e de armas olha a besteira do viajante solitário é só você não chamar o Lula de ladrão é só você não criticar o STF é só você não criticar o sistema eleitoral brasileiro que você não vai para a cadeia porra é e é só você também não pregar ideias dissidentes e é só você também não discordar do que pensar e é só você também abdicar a mão da verdade é só você também sei lá fazer fazer a sua fazer o seu culto diário ao grande líder brasileiro enfim é só você aceitar a trolha entrando até o final que tudo bem né não né mas ele está sendo irônico aqui ele falou eu sei eu também estou sendo é desculpa a gente está autistando aqui eu também estava sendo irônico cara são dois autistas fazendo live cara isso não está isso não dá certo eu não posso tentar ser irônico porque fica ruim vamos seguir a pauta o Luiz Franca está perguntando da Patrícia Bullrich aqui ela é uma linha alternativa da esquerda argentina uma falsa direita vamos lá a Patrícia Bullrich é basicamente uma centrista votar na Patrícia Bullrich é como votar no Paulo Guedes para a presidência imagina imagina que o imagina que o Paulo Guedes imagina que o Paulo Guedes tivesse trabalhado num governo Alckmin e não vamos deixar claro votar na Patrícia Bullrich não é como votar no Paulo Guedes é como votar no Perse Farida para presidente é isso piorou se bem que o Paulo Guedes ele era a favor dessa união monetária só para lembrar ele era mas num contexto diferente ainda assim uma ideia idiota ainda assim uma ideia idiota sim agora uma coisa é verdade esse Drex ele só vai piorar as coisas se pelo menos existindo as diferenças econômicas entre as regiões você tivesse moeda de papel o próprio fato do povo ter dinheiro em espécie ter encaixes ainda imporia alguma disciplina financeira ao sistema mas se for uma moeda digital não há disciplina financeira nenhuma e é por isso que o meu pai antes mesmo do Caio Brinder lembrou que Drex em Idish significa merda sim o Felipe está perguntando se eu tenho canal no YouTube eu tenho sim eu criei um canal no YouTube justamente para sediar um debate no passado entre o Cogos e o Newman é esse canal foram dois debates foi um sobre Big Techs e outro sobre feminismo não um sobre a discussão que vocês tiveram no Twitter e outro sobre Big Techs pessoal só para dizer o seguinte rapidamente tem 312 pessoas online agradeço muito amanhã os membros do canal vão ter acesso ao nosso curso de História da Filosofia que já está na aula 25 e amanhã nós vamos começar Aristóteles então inscrevam-se como membros do canal porque amanhã nós vamos começar o cara mais gigatied da Grécia Antiga Aristóteles vocês também podem fazer perguntas pelo Pix eu estou com o celular do Pix aberto aqui e vamos pensar assim pessoal uma aula dessa que o Neves nos deu hoje Rory quanto vale uma aula dessa de América Latina se estivessem no semáforo o cara fazendo malabarismo vocês dariam 50 centavos se cada um der 50 centavos aqui já temos aqui uma ajuda para o canal muito grande então se vocês puderem doar ali no Pix fazer perguntas depois de uma quinzena também eu respondo as perguntas do Pix Neves mais que isso ajudem o Paulo a montar o estúdio que é importante a gente profissionalizar os canais de defesa da liberdade no Brasil não adianta a gente ficar nessa política de ah não vamos fazer nada ah não a liberdade se vende sozinha não é assim você precisa ter estrutura estética e uma boa imagem para vender as ideias da liberdade para o público e massa a dimensão material é muito importante senão nós teríamos gnósticos Neves e para terminar que nós já estamos com uma hora aquela pergunta que eu sempre te faço quais as chances de dar certo qual a chance do Millet ganhar cara eu acho que tem chance eu acho que tem uma boa chance tudo depende agora de hoje se ele vai ser o candidato mais votado ou não se ele for mais votado que a Patrícia Bullitt se ele for mais votado que o Larreta a gente vai ter o Javier Millet eleito presidente na Argentina isso vai ser lindo se ele ganhar se ele ganhar as primárias ele ganha ele ganha a presidencial glória a Deus só lembrando que o Pix é esse aqui paulopogos arroba gmail ponto com e o Luiz Franca perguntando do Larreta aqui cadê eu vi que o Luiz Franca perguntou da Patrícia ele perguntou se a Patrícia é uma linha alternativa da esquerda argentina uma falsa direita sim é uma liberal é uma liberal clássica que está disposta a fazer um governo igualzinho do Macri cedendo tudo que puder para a esquerda em troca de fazer a limpeza ali da máquina pública para depois entregar para a esquerda de volta o Larreta é a mesma coisa deixando claro agora vamos ver se chegou alguma pergunta para o Pix claro eu vou responder aqui o Mark que perguntou se eu morei no Chile sim morei no Chile inclusive trabalhei lá tanto junto ao José Antônio Caste ao Partido Republicano quanto também ajudando a família Pinochet quanto também ajudando algumas figuras de direita e a organizar as manifestações do rechaço do rechaço quando eu digo é o não a mudança constitucional que a esquerda queria fazer lá gostou da caneca aí né pra caramba infelizmente não estou com a minha aqui senão mostrava também tem a musiquinha também né private as industry open up trading sentence on the left I need a Pinochet achei aqui a pergunta do Luiz Franco Larreta tem chances me lê para ir compor Larreta tem chances tem chances me lê para ir compor poderia compor isso vai ser bom para a Argentina não isso vai ser bom para o Brasil menos ainda chegamos aqui ao final da live agradeço muito a presença do Rorik Neves grande especialista em América Latina grande especialista em política interna do Brasil e agradeço também aos espectadores aos superchats vamos ajudar a liberdade nesse país da maneira que cada um pudesse cada um mandar cada um que está assistindo a 50 centavos nós temos aí 150 reais no vídeo desse já ajuda muito a causa da liberdade e membros do canal nos vemos amanhã no curso chegou mais um superchat chegou mais um superchat não encerra não Aristóteles e chegou o chat aqui do Davis N agradeço muito a doação generosa do Davis N 20 bonouros aqui ele falou boa noite em apoio a iniciativas como a vossa sinto uma direita pulverizada e esparça como superar essa realidade pois é pois é dizem que a direita é muito arisca mas o problema não é a direita em si o problema são as pessoas abandonarem os princípios que devem preceder a própria direita as pessoas precisam entender que elas têm um chamado transcendente e que sim elas têm que cuidar da vida delas cuidar da família delas tudo isso faz parte mas elas têm que pensar nas suas cívitas na sua cidade na sua comunidade política isso seria nós vamos ver isso lá no curso História da Filosofia para Aristóteles era o ápice da vida moral do cidadão e está faltando isso na direita está faltando esse pensamento no longo prazo está faltando pensar em que país vocês vão deixar para os seus filhos eu respondo isso também da seguinte forma concordo totalmente com o que o Paulo falou mas mais do que isso faltam iniciativas para reverter esse cenário sim a direita está pulverizada a direita está esparça é um fato e isso é tanto por conta da ação externa que é da esquerda em cima de nós através do judiciário através da política tradicional buscando fragmentar o nosso setor quanto isso também é culpa de pessoas que dentro do nosso setor se negam a trabalhar de forma ética ou de forma cooperativa mesmo se negam para contribuir de alguma maneira com a direita a gente está num momento em que a gente não pode simplesmente optar por ah não vou ficar sentado na janelinha esperando porque as minhas ideias são tão maravilhosas que elas se vendem sozinhas não dá para fazer isso não dá o mundo o mundo não vai mudar somente através de através de bons sentimentos e pensamento positivo você tem que tomar ações para isso e às vezes as ações são extremamente desagradáveis extremamente desconfortáveis a própria candidatura que o Paulo teve de deputado não era algo que era confortável para ninguém fazer não era confortável porque simplesmente você se meter numa disputa eleitoral sendo um anarcocapitalista não é o que você planeja inicialmente só que chegou um ponto em que era necessário para quê? para montar essa unidade de direita para tentar aproximar tanto o setor conservador o setor anarcocapitalista o setor bolsonarista o setor ali lavajatista você tem que fazer uma unificação de todos esses e buscar trabalhar conjuntamente pela liberdade mais que isso você tem que se meter nesse meio para você conseguir fazer com que os outros setores da direita aceitem as ideias da liberdade hoje em dia para a gente sobreviver num Brasil que está cada vez mais mostrando uma ditadura totalitária você tem que articular entre os vários setores de oposição ao governo e buscar trabalhar pela liberdade o COGUS está fazendo a parte dele só que está cheio de gente que acha que vai mudar o mundo fazendo tweet o que vai mudar o mundo fazendo candidatura oportunista como faz por exemplo a NBL a NBL faz candidatura para autobenefício e para estruturar ali o próprio movimento deles para eles é um banco de negócios as eleições não dá para ser assim você tem que compor em prol de ideias em prol de uma pauta de liberdade não em prol de interesses próprios quando você tiver esses elementos dificulta a vida chegou um pix diga aí tivemos um pix muito obrigado meu cádio S mandou um pix não fez pergunta mas contribuiu aqui ficou agradecido e eu falei 50 centavos mas quem puder doar um centavo está valendo de coração o Ricardo Avariz agora está falando o Cogos tem que vir a vereador e levantar a voz templária liberal ao Brasil eu acho que mais que isso eu acho que agora no momento em que a direita está sendo perseguida a nível nacional e não vamos fazer eufemismos não vamos dourar a pílula a direita está sendo perseguida sim o que houve com a Ludmilla Lins Grilo foi um absurdo o que está havendo com jornalistas no Brasil sendo perseguidos pela sua opinião o que está havendo com parlamentares eleitos como foi o caso do que aconteceu com o com o deputado deputado paranense estou esquecendo agora o nome do Lajar Jartista do Paraná Deus do céu deu branco Paulo o deputado do Paraná que foi recém caçado Dallagnol Dallagnol o que houve com o Deltan Dallagnol Doutan não é um cara perfeito mas ele foi ele foi tirado do mandato eleito dele basicamente por incomodar o establishment brasileiro num momento desses em que você está tendo perseguição aberta a dissidência política no Brasil é sim necessário fazer uma política de ocupação de espaços e ocupar todos os espaços possíveis se o Paulo quiser sair vereador no futuro ele vai contar com o meu apoio e com a minha ajuda e assim qualquer pessoa que queira ocupar espaços pela liberdade pela direita tem que fazê-lo a gente precisa disso uma pergunta qual foi a frase mais imbecil que você já ouviu na vida e por que que é boas ideias não requerem força essa de longe é uma das frases mais imbecis e uma das frases mais imbecis que circulam no nosso meio eu acho que assim o Chile o Chile dos anos 70 o Chile dos anos 70 é uma boa é uma boa é uma boa amostra de por que boas ideias às vezes necessitam de força porque se não tivesse sido usada a força a gente teria tido massacres de pessoas com boas ideias por uma tirania eleita por um por uma manobra do legislativo foi o caso do Aline o Aline foi eleito num quase golpe de estado vamos deixar claro chegou mais um chegou mais um superchat da Priscila Rodrigues bem generoso muito obrigado Priscila que Deus te abençoe como confiar no sistema eleitoral quando a esquerda joga sujo e a mídia encoberta não só no Brasil mas em muitos países você viu a apuração da eleição do Trump e do Biden tinha maluco contando os votos com máscara do Biden sim não, não só e o pior quem desconfiou do sistema eleitoral quem denunciou ou fez críticas foi perseguido como foi o caso do Tucker Carlson Tucker Carlson ele teve que sair da Fox News por conta de uma pressão judicial da Dominion que é a empresa responsável pelas urnas suspeitas em Nevada então assim ficou como confiar no sistema eleitoral não dá pra confiar no sistema eleitoral não dá seja no Brasil seja nos Estados Unidos seja na Europa seja na Argentina na Alemanha por exemplo recentemente em Berlim eles tiveram que cancelar uma eleição porque a eleição foi feita de maneira totalmente fraudulenta isso a gente tá falando de Alemanha que é um país extremamente conhecido por ser ordeiro por ser legalista existem problemas aqui aqui nesse nesse contexto americano latino-americano não dá pra gente confiar simplesmente no sistema eleitoral tem que sim assumir uma descrença até que se tenham provas de que a situação pode ser confiada e tem que sim fazer pressão e denunciar a situação mesmo que a custo pessoal pessoal acho que tivemos uma grande aula aqui de política argentina com o Rodrigo Neves que gentilmente disponibilizou a participar agradeço também aí aos espectadores e nos vemos amanhã muito obrigado Neves eu que agradeço o convite eu que agradeço o convite tô sempre à disposição amanhã quando a gente tiver os resultados podemos fazer já um segundo um segundo vídeo um segundo comentário mas fico à disposição é só você ficar lá e te dar um jeito obrigado Neves Deus abençoe vocês excelente semana até mais